E aí família, por aqui eu mesmo de MT Silveiro pra tá lançando os meus 15 minutinhos de muita putaria Mas antes, vou tá deixando o salve pros moleque aí, ó E aí de Marcão, e aí Gugu, e aí Matelo 2M, alô 2C, alô Deivão, e aí tropa da TDL Esse é o Pique, tá só começando Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Bota o colchão no chão e te taco, taco, saco Bota o colchão no chão e te taco, 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 saco, saco o saco Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 sent Aê mulher, mas vou fazer uma coisa nova, joga esse peito pra fora Vou fazer uma coisa nova, joga esse peito pra fora Aprende, 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 aprende Aprende a piroca no peito, prende o peito na pia Aprende a piroca no peito, prende o peito na pia Eu sei que tu é brasileira, mas hoje rola espanhola Vai fuder com o Gugu e oi, rola espanhola Vai fuder com o Mateus e oi, rola espanhola Vai fuder com o Marcão e oi, rola espanhola Vai fuder com o MTI e oi, rola espanhola Mulher, tu vai sentar na piroca Tu vai fuder com a tropa Eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta, tu gosta, tu gosta Mulher, tu vai sentar na piroca Tu vai fuder com a tropa Eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta, tu gosta, tu gosta, tu gosta J.M.T. Passarada nem pode, moleque Tamo junto, porra Fechamento é isso daí mesmo, caralho Pro Silvério, ela tá sarrando, tá querendo encostar Pro Paizinho, ela tá sarrando, tá querendo encostar Vem me dar a mão, vem me acompanhar Oi, porque depois do baile você vai escorregar Vem me dar a mão, vem me acompanhar Oi, porque depois do baile você vai escorregar Tá de copão, tá de lança Tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Com a boa mão tu segura o cocão, com a outra mão você segura o laço Com a boa mão tu segura o cocão, com a outra mão você segura o laço Vem pro, vem pro, vem pro baile funk Vem, vem, vem filha da puta O chefe vai te chamar, vai te chamar de puta Vem pro baile funk, vem vem filha da puta O chefe vai te chamar, o chefe vai te chamar de puta Vem, 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 Bate a buceta no saco Oh meu querido do lado de fora, tá eu e as minhas colegas Oh meu querido do lado de fora, tá eu e as minhas colegas Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Se eu gostar eu devo pular, se eu adorar fico lá de vez Oh meu querido do lado de vez Pelos faixa preta vai passar Sabe por que passa, finge que não te vejo Do que a tua cara é hoje, meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância, não te dei abertura então não vende confiança Não vem me rotular, não cago em caixa direito e me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, bota o maluco, parar de tomar conta da minha vida e vai pra puta que pariu Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero Quero que tu vá, bota o maluco, parar de tomar conta da minha vida e vai pra puta que pariu Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero Música O que quer que tu vá, bota o maluco, distraction zero Pega, 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 Pegar meu piro devagarinho Meu celular descarregou, como eu vou ligar pra ela? A internet acabou, como eu vou falar com ela? Vou jogar uma pedra na janela dela, vou jogar uma pedra na janela dela E se ela aparecer, eu vou comer ela Eu vou comer ela É uma pedra na janela dela, vou comer ela Um barulhinho do gravito em seu cachorro Deixando a vinga desse jeito a tropa gosta Pra dar uma vinha que chegou no seu momento O MC sente e mostra o seu talento Um barulhinho do gravito em seu cachorro Deixando a vinga desse jeito a tropa gosta Pra dar uma vinha que chegou no seu momento O MC sente e mostra o seu talento De um lado tá a quarenta, do outro tá quarenta e cinco Esse é o pique do MT porque o moleque é envolvido E eu sei que tu se amarra, ó, e corre perigo E eu sei que tu se amarra, ó, e corre perigo FLEQUE-SE, 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 F na buceta das cocotas FLEKEN versão... FLEKEN SÓ NA SÉRIуется garota FLEKEN SÓ NA SÉRI saitouve a garota die Main ع에 사'd 다 피 Rock Smash Na piro na었다 Quando diga gente na Terra que garota Na piro naاع Então cê taca pepeca Enquanto eu como você, o DJ come sua colega Então cê taca pepeca Enquanto eu como você, o DJ come sua colega Mexe com força e com talento Sou o pegante você percebendo Bate uma tranta essa puta safada Quero jatadas de leite na cara Mas calma aí, não goza agora Quero você só com a lume e chata Bota que bota, bota que bota, bota que bota Quando eu goza você rosa Tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-t O FIvo FIvo, o FIvo, o FIvo. O FIvo, 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 o FIvo. Mesmo que fosse com o talento, sou o pegante, você percebendo, bate uma truta, essa puta safada, quero jatadas de leite na cara, Mas calma aí, eu não gozo agora, quero você só quando me enxota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você goza Tiga-chip, 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 t Ah, papu Ah, papau